É o Onze Roda becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da Zona, sou loirinha de olho azul e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver e eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver e eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Roda becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da Zona, sou loirinha de olho azul e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver e eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver e eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah E aí